Amém. Olha lá, gente, que gracinha. Fala pra vocês. Tio, aqui, ó. Gente, tem dono? Tem, não? Então, uma boa ação, já vai batizado, vai chamar sacristão. Quem quiser levar pra casa, o padre deixa, tá? Tá com fome, tá com frio. O padre não pode te levar, porque o padre mora sozinho, você vai ficar com depressão. Mas pode ficar aqui, que eu deixo, tá? Como é que faz, gente? Leva o sacristão pra casa, com muitas bênçãos do céu. Os cachorros subiu sozinho? É cada uma que me aparece, gente. Vai lá. Você tá achando que você é o padre, o sacristão? Vamos pedir as bênçãos do nosso chão do carmo. Leva ele pra casa, gente. Adora esse cachorro. Senhora do carmo.